E aí galera, nós somos a Família Bacinê! E hoje galera, a gente vai jogar o joguinho, como que chama o joguinho? É um desafio, o desafio da bolinha. Não é joguinho, é desafio. É, o desafio da bolinha. Das bolinhas. E você acerta, você tem que fazer um pedido e jogar a bolinha. Se ela entrar dentro do pote, é porque o seu pedido vai se realizar. Cada um está com o pote de bolinha, eu estou com seis. É igual a gente. O que vai ganhar é aquele carro de dança, né? Você vai escolher o quê? Um carro que dança. Um carro que dança? E aí ele vê o robô que a gente vê de pé. Ah, que legal, Guelho. E aí ele tem barulho. Tem barulho também? Barulho. Você não vai ficar com medo igual do pato que dança não, né? Então vamos lá, galera. Bom, quem não viu o desafio, fala o que quer e joga a bolinha. Se a bolinha cair no copo, é que o pedido vai se realizar. Beleza. Então vamos lá, vamos começar com o Enzo? Vamos começar com a mãe, vamos com o Miguel. Quer você, Guelho? Vai começar com o Miguel. Você fala o que você quer e joga lá, hein? O que você quer? Se cair dentro do copo, você ganhou. Eu quero aquele carro que fica em... Mas por que você está segurando o pirulipo? É que fica em pé. Que dança, que fica em pé. Vai lá, joga. Vamos ver, hein? Vamos ver o Miguelito, hein? Agora, ele vai até subir em cima da mesa e segurar aqui para não acontecer um acidente. E ele virar o carro que dança e cai no chão. Um, dois, três e... Ah, Miguelito. Agora é o Enzo. Agora é o Enzo. O que você vai pedir, Enzo? Eu quero ficar milionário, mas vamos ficar milionário em 2022, em janeiro, hein? Vamos ver. Um, dois, três e... Agora é o Arthur. Não é o Arthur. Quero uma casa nova. Dois, três e... Ele está na namorada, galera. Vai. Não quer tanto. Agora é a mamãe. Vai. Vai, mãe. Bom. Nós vamos viralizar no YouTube. Vamos ouvir. Quase. Vamos parar essa gravação. Já que a gente não vai viralizar nessa bosta. Cancela. Eu não quero mais. Isso tá sim. Agora é o papai, hein? Ó. Eu quero uma noite feliz hoje, hein? Hoje, hein? Não é amanhã, nem depois da manhã, nem no aniversário. É hoje, hein? Uh. Tá com mal. O Danute Tristão com o Dudu. Tchau, galera. Eu, Dudu. Agora é que não. Agora ele está botando um aboguinho. Suou antes, ele já jogou. Vai, Miguito. Vai. Miguito quer o quê? É aquele carro que fica em... Em pé e dança. Ele está insistindo. Você não vai trocar o carro. Vamos lá. Um, dois, três e... Calama, Gui. Ah, Miguel. Vai, vai. Só o Miguel pode fazer isso, hein? Eu vou. Vai. Vai. O que você vai pedir? Eu vou pedir o mesmo. O mesmo? O bilionário. O bilionário em 2022. O bilionário. O bilionário. Então, está contando na Mega Sena da Pirada, hein, galera? É. Mega Sena. O bilionário. Mega Sena. Mega Sena. Mega Sena. Mega Sena. Mega Sena. Mega Sena. A pressão. A pressão. A pressão. A pressão. Não pode, mas é igual do que eu. Não é igual do que eu. Eu acho que... Vamos lá. Um, dois, três e... Vai. Não, vamos. Nem vou jogar para pegar a Sena da Pirada, então. Caramba. Vamos lá, Arthur. 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 Que a gente ganhe muitos likes nesse vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe e se inscreva. E também já foi se inscrevendo. Deixa o like. Deixa o like, comenta, compartilha. Vamos ver se você vai fazer isso tudo mesmo, hein? Ai, caramba. Vai ter like de novo. Caramba, meu irmão. Agora é a mãe. Agora é eu. Vamos, mãe. Eu quero... Um carro certo. Um carro novo. É o carro novo. Ah, vamos. Caca com bosa mesmo. Agora é eu. Agora é eu. Por causa de ninguém ser novo. Vou fazer um pedido especial, hein? É diferente. Uma noite feliz hoje, hein? Um, dois, três e... Rafa. Uma noite. Agora é o que? Eu vou trocar minhas podinhas. Vou pegar essas podinhas. Oi, Emily. Vai, Miguel. Vai, Miguel. O que você vai escolher? O que você vai escolher, Miguel? É um, é dois, é três. Vai, Gui. Vai, Miguel. Boa tarde. Caramba, Miguel. O que é sorte? O que dá para não cair? É seu isso. Faltar uma ainda, hein? Vai, isso. Agora é isso. Vai, isso. Vou assistir de novo para o Camionário em 2022 de janeiro. Jogar na pegação na virada. Só que aí, mãe, é alguma coisa. Já vai jogar no meu, né, mãe? E também para o Miguel Oscar Carlinhos da sua vez. Não pode. Dois pedidos e eu não pode. Me dá para você não cair da cadeira, filho. É só a Mega Senna, vai. Um, dois, três e vai. Vai. Acerta a bolinha. A Henry também quer jogar. Olha aí. Se a gente ganhar na Mega Senna da virada, a gente compra a Fabric. Ela vai ganhar aí. Agora eu vou, hein? Vai, se ele está com aí. Vai. É o que chegou mais perto, né, Henry? Vai, Henry. É essa, filha. Vai, Henry. Vai, Henry. Senta aí, pede aí. Que o nosso vídeo viralize. Nossa, passou louco. Meu Deus do céu. Vai de novo. Meu Deus do céu. Vai, vai, mamãe. Cadê a minha? Tem mais duas, né? Uma está com a... Vai, mãe. Vamos ver, vamos ver. Vai, mamãe. Mamãe vai jogar. A mãe quer. A mãe quer. Aquele, aquele carro. O que a mamãe quer? Qual é o seu, pai? Qual é o seu peço na internet? Ui, merda. Agora é papai. Agora é papai, agora. Tem um patinho. Agora eu vou escolher, hein? Senta lá, Henry. Que a Henry vira com esse papai. Milionário. Milionário. Que a gente vai viajar de cruzeiro em 2022, hein? Cruzeiro, 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 cruzeiro. Aff, puta merda aqui. Que desastre. Agora eu. Vai, quem quer o que? Quem quer o que, hein, galera? Quero ver quem adivinha. Quero ver quem adivinha. O que ele quer? O que você quer, Guil? Aqueles carros que eu... Aqui, minha roupa aqui ficou em pé. Aqui fica em pé. Vamos lá, Guil. Voltou você por você. Vai cá. Meu Deus, que família ruim no alvo, velho. O pessoal tá ruim aqui. Vai, vai. Vai, Bolí. A senha. A última rodada é essa? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Vai, meu amor. O que você quer? Vai, meu amor. O que você quer? É o que você quer? Joga lá Em, joga lá, joga, joga lá, joga a caminha no copo, joga lá, joga aqui, eu quero um binquedo novo Joga, nem assim acerta, vai a Hacker, vem Joga, Em! 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 Milha nada a gente fique rico Não, milha nada a genteungeu JogaApp essa mulher que só fez o dinheiro, gente? мощ seria É claro! O dinheiro resolve tudo! A gente ficar milha um milha um com duas piscinas? Não 2022 de janeiro! Ou Marcha Tolla e janeiro, assim que vocês perceberem 1,2,3 e vai! Vai, bolinha Vai, bolinha Ah, vião Vai continuar a pau com o resto da vida, viu? A gente vai continuar pobre Olha E o reserva Tô na cagada Nós vamos Visar vida Visar na internet Você vai pesquisar a família Família, família já vai aparecer Família abaixo Aí, patrão atraso, velho Não, ele não pode cortar a vez Vai, Cintia É minha vez agora? É Acabou, acabou, acabou Essa aqui é, ele pegou Nós vamos Viajar Este ano É, galera, a última bolinha Noite feliz Noite feliz Hoje, hein Um, dois, três Olha, mano Ganhei Azeitei, Gui Azeitei Quer mais uma rodada? Vamos mais uma rodada Para ver se vocês ganham alguma coisa Ou só eu vou ficar com a noite feliz Eu já estou satisfeito Eu já estou satisfeito Ae, meu papai ganhou Onde você vai Você vai cair Alguém me agita Quer pegar também as bolinhas, né? Vem cá, mãe Vem Recolha as bolinhas ali Põe no shampoo Você também, hein? Por isso que eu não consegui acertar Ah, o que foi? 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 Ela me falou Que quer rei Que quer ana Na pizza A pizza está esfregadinha Quer andar na pista aí? Mãe Pior que a música não é assim Não é assim? Não Vai cair, menina Se eu não te curar Ela é a música que é Heavy, bebida Pra ficar chapada Na pizza Mas a gente não é ficar chapada Na vida É ficar chapada não É ficar chapada A bala é droga Olha 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 lá Olha lá Vai lá Vai Vamos 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 Eu tenho três Tenho uma de ouro Depois pega um de caído Vai Pega um de caído Vamos Pega um de caído Topa Vamos Começar Começar com o Enze Vai um pouco mais pra cá Você foi mais pra perto? Já Vai Vai o Enze Vamos ver o que ele vai escolher na segunda rodada Hein? Ficaram? Em janeiro 2022 Dia 7 do 4 Não, não Não Ficaram Milionário No aniversário do pai Nossa, como? Impossível Só se não vem da mão Dá uma fortuna dele Só se fosse a lâmpada mágica A igreja Essa aí Mas a gente fica em 2022 Em março Calma aí E sua mãe voltar Que sua mãe foi ali Levar Tá caindo na água Que aí Tá na chama Sua mãe foi Tá caindo na água Agora vai se fogar Vai se fogar Ela tá chata Ela tá chata Ela só mãe trouxe uma bisnaguinha pra ela Como se adiantasse Ela tá felizona É, como se adiantasse Ela falou É, que a Mega Santa Virada Acho que você não recebe na hora Demora Demora os três meses Vai, no março Um, dois, três Ah, tá perto Se não for milionário Se não acertar o copo Eu nem vou jogar na Mega Santa Virada Vai, tu vai escolher o quê? Mega Santa Perdeu Vai, Miguel Vai escolher o quê? Vai, Miguel O quê que você vai escolher? É que fica em pé Que fica em pé, Miguel Combinado então, hein? É carro polícia? Não Não? Vou falar não É um, é dois, é três e E aí Papai, filho Vai ganhar o carro que dá Não, não te quer, não É Agora vez o pai Agora vez a mãe Eu? Eu também Ah, meu Deus do céu Tá difícil fazer os pedidos, viu? Ah, ele vai cair, essa menina eu vou ganhar a da polícia na polícia pega lá a bolinha me pega um dois três pega oito dois dois três vai bolinha, vai bolinha, vai bolinha, vai bolinha, calma, tem 3, todo mundo tem 3, vai bolinha, e a gente se riripo, março e milionário, milionário, milionário e março, em 2022, a senha de jogar na Mega Senna hein, vou nem olhar, vou nem olhar, 1, 2, 3 e vai, eita, eu até sou tom pedo galera, ele aqui, eu sou tom pedo, vou na cadeira, você já vai ver esse bumbum de cadeira, é, eita, vai, não vou nem ver, não vou nem ver, olha lá, alguém perdeu de novo, foi a Éterine, olha lá, 1, 2, 3 e vai, também com o festival de peito, vai dar certo igual desse, a Éterine, tem um pedido, pedido que você quer do fundo do coração, senão não vai dar certo, que eu não vou nem pro futebol, você não quer ver futebol, olha aí rapaz, olha aí rapaz, olha aí rapaz, é mentira, é mentira, é mentira, você quer dois carrinhos, você quer dois carrinhos, só um né, o que mais você quer, o que mais você quer, eu quero balinha, balinha, balinha fine, então vai, de minhoca, de minhoca, balinha, balinha fine, balinha fine de minhoca, uma vez se ele acerta, 1, 2, 3, quase hein, agora minha mãe, vai mãe, ai caramba, bom, eu quero trocar de carro, a galera não falou qual carro que ela quer, eu acho que ela quer um Uno Smiley, eu quero trocar por um Peugeot 5.800 em 2022, só não quero trocar agora hein, é um, é dois, que eu quero trocar por um dos três! 5 mil e oito 55 mil e oito! 5 mil e oito! 5 mil e oito! Shhhhhh! Cadê a Emily? Emily? Está aqui, está aqui. Tá aí? Quer ir agora? É o Enzo? É o Enzo. Vai. Meio mago! Tem que ser de coração, que senão não vai. Eu quero coração, quem? Porque é de coração, é que o Enzo fez uma vez e é de coração, velho. igual a menina sabanhas porque ele que coração viu que você estava o que é você? se você ficar milionário para falar vai fala que lógico se você ficar milionário em 2022 e mais vai vai será que é o mês que está dando azar? acho que é a mira dele acho que é a mira dele mesmo vai janeiro de 2022 vai 1,2,3 e... 1,2,3 e... e vai Mega Sena Mega Sena Mega Sena Mega Sena Mega Sena Mega Sena segura com o papel vai quer o ganho? tem que ser de coração e aí vai mas a bolinha é de coração eu quero que o Youtube e o Instagram bom não é de coração não é de coração né só assim não é de coração não é de coração vem assim vem agora é mãe vem vai ficar em cala no chão para conseguir vai então vai não está no chão mas está aqui é um, é dois a família base vai viralizar família base família base família base Nossa, a segunda rodada A primeira foi só pra gente errar Só eu ganhei Eu quero viajar de cruzeiro de novo Em 2022 Meu papel Três Não precisa ficar milionário Agora é o Guel A última A última Ele falou o que você quer Quer balinha de urso? Vai Miguel, vai Miguel Vai Miguel Para de gritinho Miguel errou Vai Nenzo, vai Nenzo Vai Nenzo Vai Nenzo Vai Nenzo Vai Nenzo Se a mãe Não gasta o dinheiro Que a gente vai Nenzo Ela vai gastar tudo A gente vai estar foda de novo Ela vai ganhar tudo Porque a mãe vai ganhar tudo A mãe não vai gastar muito nosso dinheiro de bilionário Perdeu A mãe vai gastar tudo Vai gastar tudo Olha Vai 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 Já acabou Já Essa mão É a última Não acabou tudo Já Você vai ver com a sua mão? Não sei Nossa Vamos para o cruzeiro Agora Agora Miguel a última É O Miguel a última E tem o meu Também Tem o pai Vai Miguel Vai Miguel Vai Miguel O que você quer Miguel Vai Miguel A mãe não vai gastar dinheiro Não Vai que a bata Miguel Deixa Miguel Deixa de coração Senão não vai Vai Miguel Vai Miguel É de coração Não É de urso É de urso É um Miguel vai Barinha de urso É um É dois E vai Miguel Pode ser de urso Pode ser de minhoca Agora sou eu Agora é o pai Vai a última Vem 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 pra cá Vem pra cá Que a gente Viaje pra Olimpia Ano que vem Esse ano já acabou Praticamente Nós estamos em novembro Já acabou Vai A gente vai pra Olimpia 2022 Conteja ali Olímpia 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 Eba Gente Que maravilha Gol Quantos pedidos Realizou aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis Milionário Ele foi milionário Ele foi milionário Trocar de carro Trocar de carro Peugeot Peugeot Com o 5.008 A mamãe falou que trocar de carro Podia ser um carro inferior Né mamãe? Vacilou no pedido dela Aí vai ser o que você pediu o carro Pedido o 5.008 Aí o carrinho de Miguel O carrinho de robô do Miguel Eeeey Eeeey E olímpia E galera Vamos marcar em Tudo pra 2022 Vamos ver se vai ser real É sério galera Vai ser uma noite feliz do pai É noite feliz também No primeiro round É noite feliz do pai Cuidado, cuidado Então vamos guardar isso aqui pra Se vai que tira É, vamos 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 lá Ela é Ela é Então é isso aí galera Vamos As coisas são Caiu nada Se bater essa cara Não tá chorando É pra cor da lá É tudo Bateu nada, se bateu, você tava chorando mais ainda Então galera, esse foi o vídeo Esse foi o vídeo A gente espera que todos os pedidos realizem Mesmo os que foi pra fora Do copinho Que a gente consiga realizar todos Que todos os pedidos dos nossos inscritos De quem não é inscrito De quem assiste Se realizem O domingão vai ser fácil de realizar Vai ser bem fácil Aqueles que ficam no chão No calçadão Aqueles de robô A noite feliz do pai também é muito fácil As crianças vão estar com ele No quarto lá Fazendo a noite Muito feliz Muito feliz Muito feliz As crianças vão estar com ele Abraçadas Pra ele ter essa noite feliz Muito feliz Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o like Inscreva no canal Adeus Compartilha E Tchau Próximo Róximo Eu estarei Tchau Digno Eu estava lá Música